Vamos começar aqui com o fiscal de operações aqui do 12º Batalhão de Polícia Militar a respeito da operação lá no Vão Rosado? No Vão Rosado, a próxima antiga base da ROCAM, ali no Vão Rosado. A gente já vinha recebendo informações que a casa nada estava comercializando droga, baixando denúncia. E hoje a gente montou uma operação e conseguimos ter isso, cerquemos a residência e conseguimos pegar quatro eventos. E lá na residência a gente encontrou uma grande quantidade de droga, maconha, crack, cocaína e quatro elementos detidos. Foi conduzido até a DENARC. Dois menores apreendidos também? Dois menores, dois quatro, aliás são cinco, dois são menores e três de maiores. Teve arma apreendida, teve reação na hora da abordagem? Na hora da abordagem a gente tentava observar, mas a gente conseguiu capturar mesmo lá por trás, no Matagal, lá próximo do Rio. O Managogo tem lá próximo. Teve apoio de outra viatura? É, a gente montou a operação e pediu apoio da viatura da área, do Sumaré e a viatura das Malvinas, no apoio. Os procedimentos flagrantes agora na DENARC. Exatamente, vou apresentar o material que foi apreendido ao delegado da DENARC para os procedimentos.